10 horas e 58 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade nesse dia tão especial em que o Brasil vai jogar e vai ganhar porque a gente precisa acreditar nessa vitória e a gente vai ser exa campeão nesse dia vamos torcer, viu? Nessa vez, nessa copa, pelo amor de Deus está todo mundo em clima já, em ritmo brasileiro e vamos torcer para que tudo dê certo um ótimo dia para você que está na zona norte, zona sul, zona sul do sul, zona leste, região metropolitana de Manaus estamos começando mais essa edição contando com a sua participação pelos nossos telefones, pelo nosso WhatsApp e óbvio, hoje é quarta-feira, hoje tem receita no nosso programa da comunidade vem cá comigo, Carninho, está tudo preparado aqui, ó, tá? tá? Tudo pronto, já está todos os ingredientes aqui, a Ed está se ajeitando hoje a gente vai aprender a fazer um bolinho de macaxeira com recheio de palmito já tem uns aqui prontos, porque sabe que a gente tem que degustar os prontos já, né? está tudo aqui, a gente vai aprender a fazer um bolinho de macaxeira com recheio de palmito é para hoje, dá tempo de fazer hoje? se tiver macaxeira em casa, dá tempo de fazer hoje então fica ligado, a Ed está terminando de fazer os últimos preparativos aqui para a gente preparar essa super receita, daqui a pouco a gente vai fazer ela aqui, viu? e outra, hoje tem agora premiado além da receita de toda quarta-feira, você também ganha dois vale-almoços então fica ligado aí para participar enquanto isso, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje quase 11 horas, e a gente vai trazer hoje no nosso programa Ronda Policial mulher de 40 anos morre depois de ser baleada durante um assalto no bairro União da Vitória, Zona Oeste de Manaus a vítima foi atingida na cabeça na noite de ontem e o autor dos disparos fugiu sem ser identificado vamos trazer também que o Amazonas é o terceiro estado do país onde se mata mais mulheres olha que número, olha que estatística o número de crimes cresceu 800% em 3 anos muitos dos acusados ainda não foram condenados e segundo algumas informações, os processos demoram a ser julgados não sei se demoram, a gente precisa avaliar direitinho quanto tempo é demorar vamos saber isso na reportagem e hoje no nosso programa a gente também vai entender um pouquinho como é que funciona a cabeça dessas pessoas que veem na mulher um alvo que veem na mulher a sua vítima e a gente vai entender um pouquinho como é que esse comportamento desenrola e porque os homens acham que tem que matar as mulheres a gente também vai trazer para você no nosso programa da comunidade que dois homens foram presos depois de tomarem de assalto um carro agora detalhe, eles fugiram pela Djalma Batista passaram por uma viatura e obviamente ficaram presos no trânsito literalmente eles ficaram presos no trânsito a viatura conseguiu parar o veículo os dois foram presos e foram apresentados aí você está vendo a imagem dos dois, né? está vendo? O crime não compensa e o carro que foi roubado, está aí, você também está acompanhando as imagens vamos trazer notícias de Parintins Tadeu de Souza traz as últimas informações lá da ilha um homem é preso por tráfico de drogas é destaque de Parintins que a gente vai trazer para você já num trabalho de segurança para poder trazer para você que tem de outro lado essa sensação nesse momento em que Parintins vai receber milhares de pessoas por causa do Festival Folclórico e por falar em Festival Folclórico a gente também vai trazer os últimos arranjos do Boi Garantido o Tadeu de Souza vai trazer os últimos ensaios está passando ao, está passando som para poder se preparar e ficar tudo prontinho para o Festival Folclórico que já começa nesse fim de semana no programa da comunidade de hoje também tem o Emerson Santos com o quadro Na Minha Casa Agora ele vai lá para Leonardo Malcher, para o centro da cidade nesse dia em que o Brasil joga vai acompanhar essa expectativa vai ver como é que está a emoção como é que está o coração do comércio tudo isso e muito mais agora no nosso programa da comunidade que já está no ar e olha, o programa da comunidade de hoje começa com a denúncia dos moradores do bairro Monte das Oliveiras para você ter uma ideia, os moradores lá da rua Professor Aurora Rego colocaram um pedaço de madeira e um pneu em um buraco como protesto eles querem a atenção do poder público e quem traz os destaques para a gente foi lá conferir isso aí e traz com detalhes toda essa notícia é o Bruno Fonseca Oi Bruno! Pois é né Márcio, eu estou aqui mais uma vez para mostrar o problema da comunidade nós estamos aqui na divisa do Monte das Oliveiras com Santa Teovina na rua Professora Aurora Rego onde há mais de três anos os moradores passam por essa situação a rua está sem estrutura olha só onde eu estou mas sentado aqui, nesse buraco na frente da casa de um morador dava até para comer um coquinho aqui e tomar uma água de coco mas o jeito é deixar aqui porque o que eles estão fazendo? estão esperando aí uma resposta da Secretaria de Infraestrutura e você de casa, dá só uma olhada como está a situação aqui da rua Pois é Marcinho, o negócio aqui está muito brabo olha só, os moradores eles reivindicam mesmo essa situação porque são anos e anos passando pela falta de infraestrutura eu estou aqui, como é que é o seu nome? Carlos Seu Carlos, você mora aqui há quanto tempo? já há quatro anos e sempre a rua deve ser desse jeito está bonito porque está no verão, né? mas isso aí quando chove é um verdadeiro lago, uma lagoa aqui, tá? fora esse problema, nós temos um problema de iluminação pública, tá? a conta veio aqui, ó 494 de energia aqui olha aqui, vamos mostrar aqui, ó agora estou mostrando a energia vem, né? a conta vem a conta vem, mas a iluminação pública que é boa não tem não a noite aqui é um breu breu e muito perigoso, tá? muito perigoso mesmo tá certo, muito obrigado aí pela sua reivindicação aqui no programa da comunidade a gente vai conversar com mais um morador como é que é o seu nome? seu Rosírio ele que procurou aqui a gente demorou para chegar aqui, Márcia chegou mas chegamos, né? exatamente, nós temos cobrando aqui a nossa rua infelizmente é um caos aqui nós precisamos, né? que nós somos seres humanos, né? seu prefeito que lhe vem atender olha só, nesse momento que a gente está conversando aqui com o Rosírio olha só, o carro está vindo ali, Márcia olha ali, ó olha a complicação do carro descendo aqui na rua na rua professor Aurora Reino olha só aí, ó além de ter o prejuízo da rua a pessoa tem o prejuízo no próprio carro, né? porque vai ter que gastar com manutenção, não é isso, Rosírio? com certeza, com certeza é prejuízo para quem tem carro, né? é complicado, né? essa situação são mais de três anos e vocês passando por isso, né? alaga quando choca? olha, a situação aqui antes era pior ali na frente alagava ficava fundo pra caramba a gente teve que jogar barro lá tanto que se filmar mais pra frente ninguém vai ver asfalto só vai ver barro que a gente já jogou fez beijos tiraram o dinheiro do bolso né? e colocaram cascada aqui na rua pra poder amenizar o problema com certeza se andar mais pra frente vamos ver é... a queda d'água a queda d'água vem lá de cima e ela não não dá muita queda pra lá e ela entra toda pra essa rua aqui que se torna mais baixa do que a rua lá da frente entendeu? aí vem tudo pra cá é... não é de hoje que eles procuram aí as autoridades competentes pra que possam solucionar além do problema da infraestrutura tem o problema também da falta de iluminação pública que traz aí não só problema né? pela iluminação mas também a falta de segurança né? que se torna aí bem perigoso olha inclusive aqui tem uma igreja da Assembleia de Deus e por exemplo dia de domingo quando tem o culto se estiver chovendo cancela o culto ou não? não a gente tá acostumado a fazer aqui né? é... debaixo de água porque quando começa a chover a água ali de cima não tem por onde escorrer né? que aquele bueiro ele tá com a queda pra lá e a água vem toda pra cá eles fizeram com a queda pra cá pra água escorrer então aqui o terreno da igreja fica todo inundado são com essas imagens e essa indignação os moradores aqui do Monte das Oliveiras com o Santo Eteovina da rua Professora Aurora Rego que eles fazem né? a reivindicação e exigem além de tudo dignidade Bruno Fonseca para o agora Brasil ah nosso Brasil né? só nesse país é que acontece isso os moradores os pagadores de impostos as pessoas que sustentam esse estado tem que o tempo todo contar com um canal de TV pra poder pegar a reclamação deles pra se fazerem ouvir no poder público é uma tristeza a gente ver isso porque em países de primeiro mundo a gente não vê esse tipo de notícia não tem esse tipo de notícia não dá pra gente ver ainda isso e como protesto coloca pedaço de pau e pneu em nota a Semif informou que essa rua também está no pacote de obras e vai ser prestado serviço o mais rápido possível o prefeito anunciou que pelo menos 8 mil ruas seriam receberiam serviços de asfalto de sarjeta de calçada de saneamento básico de esgoto e essa rua também está nesse pacote de obras e a gente espera que ela seja o mais rápido possível contemplada porque não dá pra gente ver uma rua como essa né? mato areia cascalho buracos a perder de vista e falta dedo na mão pra poder contar e a gente está vendo aí mais uma vez a comunidade reclamando de toda essa problemática que eles vivem todos os dias você que está acompanhando o programa da comunidade a gente vai falar agora de saúde presta atenção que a gente vai falar de malária olha só gente mais de 30 mil casos já foram confirmados em 2018 no Amazonas 10% em Manaus o surto da doença atinge 16 municípios principalmente São Gabriel da Cachoeira Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro no dia 18 de junho o governo do estado decretou situação de emergência nesses municípios que apresentam o tipo letal da doença já doença no seu estágio pior a falci por um o Amazonas é considerado o estado de maior risco de transmissão de malária no Brasil em 2017 foram 81 mil casos 65% a mais do que em 2016 a gente está vendo aí casos inclusive só que esse aí não é o mosquito da malária tá minha gente esse aí é o Aedes aegypti só para chamar a atenção aí do pessoal tá esse aí é o Aedes aegypti vou tentar ver isso aí porque esse aí não é mais isso aí não é mosquito da malária não você que está acompanhando as informações a gente está trazendo para você aí mais um caso de saúde e tem mais saúde aqui viu a gente vai trazer é a gente vai trazer importante destacar aqui os cuidados nesse período aqui porque reacendeu o medo do por falar em Aedes aegypti o medo do chikungunya da dengue né do zika vírus então a gente vai trazer tudo isso para você daqui a pouquinho dá o horário diretor a gente vai para o intervalo né para você que está aí do outro lado acompanhando o programa são 11h10 a gente vai para o rápido intervalo e vota já já não sai daí não vou te pilotizar e você vai me obedecer se for gostosa se for bonita aí pra degrair e você vai me obedecer